A partir de agora, acompanhando como um fã o aperto da corda americana Vem a primeira disputa final, Rodeio em Toruro Vem ele, vem ele, João Gabriel, ele vem da cidade de Cândido Mota A cidade do gigante vermelho O touro pra ele é touro, um F5, é a boia da JB, o portão é preto, escaltre Eu começo a final, Rodeio em Touros, pulando o picado, agora pra vir na mão, vai guerreiro, vai guerreiro Jogando o Santando, encaixando pra parar no boi Deu tempo ali, galera Deu tempo? Sinal de positivo Sinal de positivo, Lala Olha só que touro pulador clássico O menino tem sangue de leão, parece que ele tem borracha nos nervos, olha lá Vai esticando, ele pega uma distância da alça da corda Mas estava com a alça na corda, enquanto deu os 8 segundos Vai ser avaliado Uma grande apresentação, chega a nota dele, Leão Oitenta e sete pontos setenta e cinco A super liderança da festa Você, você, você e simplesmente você Matheus Pinto de Óleo Tem a obrigação de parar no teu boi, guerreiro O touro é marfim, é a boiada, 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 pronta Boiada Alves, caca pra ele, o portão é porta, quis distribuidora Atorchou, abriu, abriu uma porteira Vai no Araxá, na contra Vai no Ateu, chanta em caixa Pra parar no boi, pra dar o tempo Voltou, parou Ai, ai, ai Ah, Celcinho O rodeio é 8 segundos Olha o Matheus Bento Sinal de positivo Sinal que concluiu Parece que os longos 8 segundos Matheus Bento não vence Parece que não chega, olha que montada Que raça tem esse menino Tem DNA de campeão Concluiu os oito, chega a nota Oitenta e sete ponto vinte e cinco Valeu, Matheus Bento, filho do Helio Bento É só mulher, é um vício É Mário, é Mário de Magra Ele vem da cidade de Canarana O touro pra ele é touro, ponto fraco É a boiada, 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 daquita e alfa Autorchou, abriu, abriu uma porteira no Landês Agora ele vem na mão, agora ele vem na mão Joga o braço, isso acompanha pra parar o boi Se, 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 ou não Essa montada eu quero dedicar pro Cabeçote Que levantou mil reais de verba Montou na crina Olha que boiadeira atenta Num touro Landês Empulando, escoiciando E ele tem total domínio Leva muito bem os oito segundos O menino lá de Canarana Um sumo atrogrossense Sabe montar no touro Fez uma monstra Aguardando os números Chega a nota, canta aí 86,75 Vem ele, vem ele, Fernando Xavier Ele vem da cidade de Taquaritinga O touro pra ele é touro Fim de festa é a boiada, 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 boiada Abriu, abriu, abriu uma porteira Vai no gi, vai no gi Volta nele, sou pra parar o boi Agarra nele Que gira embaçado Lala Pensa num girocão complicado Dificultou a vida do meu herói cowboy Um menino que tem sangue de leão Criado no campo aberto Desmamado no tempo certo ali As esporas são lisas Ela não tem aderência Ele vai brigando, lutando Perde a ossa da corda E ele perde o contato com o touro E chega o trio de Salva Vida Trabalhando demais Sabe o que faz? Valeu os anjos da guarda Equipe de Salva Vida Trabalhou impecavelmente Parabéns equipe de Salva Vida Uma salva de palmas ao Salva Vida Vem ele, vem ele, vem ele Pedro Augusto, o bolso Ele vem da cidade É Presidente Alves O touro é rei do cerrado É a boia da WN Vai torçou, abriu, abriu a porteira Vai nele, Pedro O bolso pulando alto Isso, cagar nele, Pedro É pra parar na final Vai lhe pular daí O que que é isso, Lalaia? É a final do rodeio em touros Ao nosso grande turbilhão, Júlio César Essa montada Ele tá falando comigo aqui no WhatsApp Foi pra ele É digno de uma montada na final da live Que final Que rodeio Que ação Obrigado de coração Uma salva de palmas Ao grande competidor Chega a nota dele Nota 85.50, meu companheiro Lala Você, você e simplesmente você Matheus Pinto de Óleo Tem a obrigação de parar no teu boi, guerreiro Torre Marfim e a bonhada Bonhada, bonhada, bonhada Pronta, bonhada Alves, cagar pra ele O portão é porta Que distribuidora A torçou, abriu Abriu a porteira Vai no Araçá Na contra Vai no Ateu Senta em caixa Pra parar no boi Pra dar o tempo Voltou, parou Ah, Celcinho Sinal de positivo Sinal que concluiu Parece que os longos oito segundos Matheus